Música Jovem ao Senhor Música Música O trabalho de Deus Certa do som A palma das pretas E as tetas E a cidade E a onde vem E a onde vem E a onde vem É o poder E a onde vem E a onde vem A onde vem Música Parará 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 Seu, que me encheu e a doce Seu, que me encheu e a doce O cabuleiro, a seca não deixou A palma da estrela do sangue que as velhas me trouxeram E a vila mina voou É uma premisa que a tristeza até voou A palma da estrela do sangue que as velhas me trouxeram Que difícil se abrindo, Senhor Júlio, meu amor de hoje Abençoeia! Abertura 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 Abertura